TV Natal, você ligado na sua cidade A Prefeitura se sente muito honrada, gratificada em apoiar e incentivar atividades como essa. Apoiando os Jogos Paralímpicos com os atletas, demonstrando alegria, felicidade que tem em participar de um evento como esse. Ajudando a preservar sua saúde, ajudando a fazer a alegria do espírito, da alma e do corpo de cada um. A Prefeitura, sempre que possível, estará junto, participando e apoiando eventos como esse. Você vê um ginásio de esportes, o Palácio dos Esportes, praticamente lotado. Quer dizer, despertando a atenção da sociedade como um todo para assistir, para ver, participar de um evento de competição entre atletas paralímpicos. Isso é importante porque é também um incentivo para que esses jovens, esses atletas, cada vez mais se sintam incentivados a participar de atividades paradisportivas. TV Natal, você ligado na sua cidade.